A decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a punição dos veículos de comunicação por falas de entrevistados será levada à Organização dos Estados Americanos. O comunicado da Associação Brasileira de Imprensa e da Federação Nacional dos Jornalistas será feito ao relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Pedro Villarreal. De acordo com o presidente da ABI, Otávio Costa, o objetivo da medida é denunciar a intromissão do STF nos limites da liberdade de imprensa no Brasil. Ontem, em entrevista publicada na Folha, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o STF pode ajustar a decisão sobre penalizar os jornais por meio dos embargos de declaração, um recurso que visa esclarecer dúvidas ou contradições em decisões judiciais. Abre aspas. Se houver erros fáticos ou provas que, de fato, a tese está a dizer algo para além de determinados juízos, se pode fazer algo. Fecha aspas. Alexandre, quero te ouvir primeiro em relação a essa decisão aí do Supremo, que pode responsabilizar veículos de comunicação por eventuais falas de entrevistados, o que pode, de alguma forma, impor aí uma autocensura às redações de jornalismo. E também essa fala do ministro Gilmar Mendes, dizendo que o STF pode ajustar a decisão, quer dizer, foi uma decisão extremamente confusa e que abre margem a interpretações e a subjetividade. É isso mesmo. Confusão, labirinto, embargo de declaração. Aí tem que ir à Corte Interamericana de Direitos Humanos ou ir ao Senado, porque, afinal, tem que ir lá no Senado e dizer assim, olha, o Supremo está legislando, vocês é que deveriam legislar. Agora, não precisava nada disso se a gente soubesse ler, lendo a Constituição, o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir e embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ponto final. Se a Constituição é a lei maior, lei maior, é a lei máxima, está acima do Supremo. Então, está escrito lá, a gente não tem que recorrer a nada. Se houver alguma dúvida, como eu disse há pouco, numa entrevista, convidou um mentiroso com o Tomás, e o mentiroso joga calúnias a respeito de um grande empresário brasileiro, fala mal de uma artista. Então, o artista e o grande empresário entram na justiça, olha, esse cara, esse entrevistado, usou de calúnia, e eu quero que o jornal seja também corresponsável, porque não cuidou de me ouvir antes de publicar a entrevista. Aí, é um caso ali, é aquele caso específico, e não uma coisa generalizada, que é o contrário do que está escrito no artigo 220 da Constituição. Essa é a questão, não precisa de ir para São José da Costa Rica, nem para a OEA em Washington, nem mesmo para o Senado, basta ler a Constituição. Agora, tem que ir lá no Senado e dizer, escuta, estão reescrevendo a Constituição na cara de vocês, vocês não fazem nada, foi para isso que vocês foram eleitos, é isso. Silvio, também quero te ouvir, tem essa declaração do ministro Gilmar Mendes, falando que é possível discutir através de embargos de declaração, que é um tipo de recurso, e quero trazer aqui à tona, ontem nós conversamos aqui no programa, do editorial do Globo, que também traz uma outra confusão e abre margem para interpretações, quando eles dizem que, embora ainda haja dúvidas sobre como será interpretada essa decisão do Supremo, a tese consagra de forma clara e plena a liberdade de informação e expressão. Quer dizer, é uma grande salada essa tese que o STF formou maioria nesta semana, quero te ouvir. O que chama a atenção é o ministro Gilmar Mendes, o decano da corte, que muitas vezes fala pela corte, muito mais do que o próprio Luiz Roberto Barroso, o atual presidente, dizer, olha, se há alguma dúvida, se ainda paira alguma dúvida, os embargos de declaração estão aí para isso. Esse é um caso que remete a maio de 1995. Não deu tempo ainda? Será que não deu tempo dos magistrados, ou pelo menos aqueles que tinham que julgar, se posicionar, ter analisado, para que não pairassem dúvidas? Pois bem, né? Paulo, olha só, eu queria ler um trecho aqui do artigo da Ana Paula Henkel sobre esse assunto. Eu acho que é um artigo muito importante, porque ele mostra a relação entre liberdade de imprensa e regimes totalitários. Então a gente pode dar a Alemanha nazista à Mussolini, de Cuba à China, de Stalin à Carmen Lúcia. Por que eu estou falando isso? Porque o dia 20 de outubro do ano passado é um dia muito importante nesse debate. Foi aquele dia, numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quando a ministra Carmen Lúcia, lembrada, por exemplo, pelo voto célebre na ação penal 470 do Mensalão, quando ela falou sobre Caixa 2, um voto que foi repetido à exaustão, e brilhante, aliás, quando ela diz que Caixa 2 é crime, isso aqui não é pouca coisa. E aquilo balizou a decisão de outros ministros. Carmen Lúcia que teve outros bons momentos na sequência no Supremo, mas que, sabe-se lá porquê, decidiu, em 20 de outubro, dizer que, olha, isso aqui parece censura, ministro Alexandre de Moraes. E eles julgavam um documentário da produtora Brasil Paralelo e outros casos. Isso aqui parece censura. Aliás, isso aqui é censura. Mas tudo bem, só até segunda-feira, é só hoje, tá? É só um ou outro dia, vamos deixar passar. Não. Tem determinadas portas que não se abrem, ainda mais quando se sabe o que tem do outro lado. Tem bosques antigos, escuros, que é melhor não revisitar, ministra Carmen Lúcia. E ali foi o estopim, porque as coisas são assim, é pelas beiradas que começam. A democracia, ela começa a ser corroída pela beirada. E é assim que a censura vai corroendo a democracia e isso inevitavelmente passa pela liberdade de imprensa, de expressão, que são pilares democráticos. E aí a Ana descreve essa passagem, abre aspas, calaram jornalistas nas eleições de 2022. Aqui nessa bancada tem alguns deles. A ministra Carmen Lúcia, em um vexaminoso pronunciamento no TSE, disse que a censura estava absolutamente vedada em nossa Constituição, mas que sim, censurariam veículos de imprensa e jornalistas, abre aspas, só até segunda-feira, 31 de outubro, ao término das eleições presidenciais. Estamos em dezembro de 2023. Jornalistas estão sem redes sociais, sem passaportes, sem contas bancárias, sem voz. O que restou será vigiado e amordaçado a segunda-feira da dona Carmen Lúcia. Não tem fim.